O Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil quase dobrou em duas décadas. No período, a expectativa de vida cresceu 14% e a renda do brasileiro aumentou em média R$ 350. E veja também, postos de saúde oferecem esta semana teste rápido e vacina para hepatite. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começaram a circular hoje as novas notas de R$ 2,5. Jornada Mundial da Juventude. Mais de 3 milhões de fiéis e cerca de R$ 2 bilhões movimentados durante toda a semana do evento. Papa Francisco agradece o acolhimento generoso do povo brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Jornada Mundial da Juventude. Uma missa para mais de 3 milhões de fiéis. Mais de 4 milhões de hostias produzidas para a celebração final. Cerca de R$ 2 bilhões movimentados na cidade durante toda a semana do evento. A presidenta Dilma Rousseff participou da última missa do Papa Francisco na praia de Copacabana. Daqui a pouco, aqui no NBR Notícias, você acompanha todos os detalhes. Quase 50 mil escolas públicas de todo o país oferecem ensino em tempo integral. A maioria dos alunos atendidos é do Bolsa Família. Até 2014, a meta do programa Mais Educação é chegar a 60 mil escolas. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que só este ano foram investidos R$ 1 bilhão e 800 milhões nesse programa de educação em dois turnos. A maior parte dos recursos é repassada diretamente para a escola contratar monitores e professores, comprar material e preparar os espaços para receber as crianças nas atividades do chamado contraturno, que é o segundo turno. Além disso, o MEC também repassa um recurso a mais para as prefeituras, com o objetivo de garantir a alimentação de quem fica o dia todo na escola. O principal caminho para o desenvolvimento sustentável, para a valorização da própria sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades, é a educação. Dar a todas as crianças as mesmas chances, desde cedo, as mesmas oportunidades, é isso que significa desenvolvimento sustentável. Por isso, nossa meta é chegar, com a educação em dois turnos, a 60 mil escolas até 2014. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, que mede a situação dos municípios brasileiros, quando se fala em expectativa de vida, educação e renda, quase dobrou em 20 anos. Os dados são do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, divulgado nesta segunda-feira. O estudo também apontou a redução das desigualdades regionais. Segundo o levantamento, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM do Brasil, passou de 0,493 em 1991, valor considerado como muito baixo pela ONU, para 0,727 em 2010, classificado como alto pela pesquisa. Um aumento de 47,5%. O estudo revela que o maior IDHM é do Distrito Federal, a única unidade federativa classificada com desenvolvimento humano muito alto. Em seguida, vem São Paulo e Santa Catarina, com alto desenvolvimento humano. Já Alagoas e Maranhão são os estados com o menor IDHM do Brasil. Os dados apontam que 74% dos municípios estão entre os níveis alto e médio, e 25% dos municípios, baixo e muito baixo. O levantamento mostra também a redução das desigualdades entre os municípios do Norte e Nordeste e os da região Sul e Sudeste. O Brasil tem mostrado, e por isso é destacado como um exemplo mundial, que é possível crescer e diminuir a desigualdade. E tem mostrado nos últimos anos que isso é possível. E não só isso, mas que fazer investimentos na melhora da qualidade de vida da população é um bom investimento. Tem um argumento moral, mas também tem um argumento econômico. O Brasil tem sido um exemplo disso a nível global. O estudo destaca que a renda mensal do brasileiro teve alta de mais de 14% em 20 anos, um ganho de R$ 350. Os dados também mostram que o brasileiro está vivendo mais. A expectativa de vida cresceu 14%, passando de 64 para 73 anos. De acordo com o presidente do IPEA, o aumento se deve, em parte, à redução da mortalidade infantil. Nos últimos 10 anos, caiu quase a metade da mortalidade infantil. Acho que, para mim, não existe tragédia pior do que uma criança que morre logo que nasce. E isso no Brasil caiu muito, sendo que caiu também a fecundidade. Então, nascem menos crianças e a menor proporção dessas crianças morrem. O índice de desenvolvimento municipal na área de educação teve o maior avanço nas últimas duas décadas entre os itens pesquisados. A alta de 128,3% foi puxada, principalmente, pelo aumento da frequência escolar entre os jovens. Muitos jovens combinam hoje o ensino profissionalizante com o ensino regular. E isso estimula mais a presença e a permanência dele na escola. Como outros tantos jovens e adultos brasileiros, a diarista Raimunda, de 33 anos, voltou para os bancos da escola no ano passado. Ela deixou de estudar aos 14 anos, no segundo ano do ensino fundamental, para ajudar na renda da casa em que vivia com os pais, ainda no Maranhão. Aos poucos, ela se familiariza com as letras e descobre um mundo de oportunidades e conhecimento. Não sabia de nada, agora estou aprendendo um pouco, né? Na hora de sair de casa para pegar um ônibus, ir no hospital, né? Eu tenho fé em Deus que ainda vou estudar, aprender mesmo, procurar um emprego melhor para mim. 4.657 profissionais concluíram o cadastro no programa Mais Médicos. Desse total, 3.891 têm registro válido no Brasil e 766 têm diplomas no exterior. Os médicos inscritos com documentos pendentes e informações incompletas terão oportunidade de fazer as correções e concluir o cadastro na próxima seleção do programa, que será aberta no dia 15 de agosto. Em 1º de agosto, será divulgada a relação dos médicos com o CRM válido no Brasil e a indicação da cidade designada a cada profissional. 3.511 municípios aderiram ao Mais Médicos e mais de 90% das cidades consideradas prioritárias se cadastraram no programa. Até 2014, 15 bilhões de reais vão ser investidos na expansão e na melhora da rede pública de saúde em todo o Brasil. A capacidade de armazenagem influencia diretamente no preço da produção dos agricultores brasileiros. Por isso, eles terão acesso a uma linha de crédito especialmente para financiar os investimentos e armazenagem de grãos. A reportagem é de Leandro Alarcon. O trabalho do produtor rural não acaba na colheita do produto. Ainda é preciso negociar a produção. Isso envolve transporte e armazenagem. Tudo isso influencia no preço do que foi colhido. Aqui no armazém dessa cooperativa estão estocados 24 mil toneladas de soja e milho de 120 cooperados. A estrutura ajuda os produtores a terem melhores condições para negociar um bom preço pelo produto. Em época de safra, você tem uma oferta maior dos produtos. E normalmente nessa época você tem uma pressão sobre os preços e acaba ganhando menos pelo produto. Então, se você conseguir armazenar, você vai ter com certeza uma renda maior na sua produtividade. A capacidade de armazenagem dos produtores brasileiros não é suficiente para suprir a produção anual, que é de aproximadamente 180 milhões de toneladas. É por isso que foi criada dentro do Plano Safra uma linha de financiamento para a construção de silos, armazéns onde são estocados os grãos. Vão ser disponibilizados 25 bilhões de reais nos próximos cinco anos, para que os agricultores possam construir silos e garantir a capacidade de armazenagem da safra brasileira. Esse programa de armazenagem, junto com outras políticas que tem dentro do Plano Safra, por exemplo, uma linha de crédito, uma linha de capital de giro, para que ele possa manter o grão armazenado, essas duas linhas em conjunto vão favorecer a esse produtor o seu aumento de renda, o aumento da sua competitividade. O dinheiro também vai poder ser usado para modernizar os armazéns que já existem no país. Essa linha de crédito é para aumentar a capacidade estática. Então, ele serve tanto para a construção de novas estruturas de armazenagem, como a ampliação das estruturas já existentes. Nessa ampliação pode estar incluído a modernização disso também, porque hoje nós já temos uma série de novos equipamentos que favorecem no processo de armazenagem, como as balanças, como silos mais adequados a determinados grãos e também estruturas de secagem. Tudo isso vai poder ser financiado dentro dessa linha nova do programa de construção de armazéns. Começam a circular as novas cédulas de R$ 2 e de R$ 5. As notas do Real têm tamanhos diferenciados e novos itens de segurança. A segunda série de notas do Real está completa. As novas cédulas de R$ 2 e de R$ 5 têm os mesmos itens de segurança das notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Marca d'água mais visível com a figura do animal e o número que indica o valor da cédula, a inscrição República Federativa do Brasil, desenhos nas laterais e o valor da nota em relevo e o número escondido, que aparece quando se coloca a nota na horizontal na altura dos olhos, recursos que devem dificultar falsificações. A cédula, o meio de pagamento, é algo extremamente importante para a população e nós temos que resguardar a sua qualidade, a sua segurança. Nesta segunda família, nós estamos introduzindo uma série de elementos de segurança mais potentes de forma a que a população possa identificá-los e evitar a ação dos falsários. Nesta segunda-feira, entraram em circulação 150 milhões de cédulas de R$ 2 e R$ 5. As novas notas são revestidas com um verniz que deve aumentar a durabilidade das cédulas. O tamanho diferente, de acordo com o valor, e barras impressas em relevo no canto inferior direito permitem que pessoas com deficiência visual identifiquem mais facilmente o dinheiro. O cidadão que suspeita da autenticidade de uma nota deve conferir os itens de segurança, principalmente marca d'água, relevo e número escondido, e, se possível, comparar a cédula com outras de desenho igual. Passar adiante dinheiro falso é crime. Quem, sem perceber, receber uma cédula falsa deve levar a nota para uma agência bancária. Dali, ela vai ser encaminhada para o Banco Central para análise e, se for verdadeira, vai ser devolvida ao dono. Durante toda esta semana, vão ser oferecidos testes para as hepatites B e C e vacina para a hepatite B em todo o país. O Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, promove uma campanha para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. A estimativa é fazer cerca de 170 mil testes nesse período. Em todo o mundo, 520 milhões de pessoas são portadoras da infecção pelo vírus da hepatite. Esta infectologista explica que as hepatites B e C não apresentam sintomas e que os primeiros sinais da doença podem só aparecer 15 a 20 anos depois do contágio. As vacinas são eficazes, mas a gente só tem vacinas para as hepatites A e B. Para a hepatite A, geralmente, a vacina já é administrada na infância, mesmo que é o período de contágio. Na hepatite B, a gente tem a vacina para a hepatite B no PNI, para ser administrada para as crianças. Mas, recentemente, o governo federal ampliou essa cobertura, o que é bem interessante porque o público-alvo das hepatites B e C são, basicamente, toda a população que é sexualmente ativa. O Ministério da Saúde lançou uma campanha no rádio e na TV para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e da prevenção da doença. O tema é hepatites virais. Sem perceber, você pode ter. Faça o teste da hepatite B e tome as três doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. O foco principal é contra as hepatites B e C. Gestantes e quem tem mais de 49 anos são incentivados a tomar três doses da vacina contra a hepatite B. Para a hepatite C, a campanha incentiva a população a fazer o teste rápido para detectar a doença. Até o dia 2 de agosto, os municípios de todo o país fazem uma mobilização para realizar os testes. O Brasil é o único país em desenvolvimento que oferece diagnóstico e o tratamento universal para as hepatites virais no sistema público de saúde. Desde 2001, são oferecidos testes rápidos para detectar a doença. A expectativa é que neste ano sejam distribuídos 2,5 milhões de testes. O Brasil arrecadou R$ 1,8 bilhão com a Jornada Mundial da Juventude. Mais de 72% dos turistas estrangeiros que estiveram aqui na jornada visitaram o país pela primeira vez. E nove entre dez pretendem voltar ao Brasil, principalmente ao Rio de Janeiro. Os dados preliminares são de uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo. O levantamento completo, que será divulgado nos próximos dias, levará em consideração a opinião de mais de 4 mil pessoas, sendo mais de mil estrangeiros. E terminou ontem, depois de seis dias de encontro, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Além de reunir milhares de peregrinos, o evento foi marcado pela presença do Papa Francisco, que comoveu os fiéis com as lições de humildade e o desejo de solidariedade entre os povos. A última celebração, chamada de Missa do Envio, foi acompanhada pela presidenta Dilma Rousseff e por mais de 3 milhões de pessoas. Tinha acabado de amanhecer. Esta estudante de São Paulo passou a noite na praia de Copacabana para o encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Foi um pouco de frio, mas a gente se animou, depois tentou cada um dormir um pouco, foi se alternando, mas passou bem até. Já este grupo veio de Curitiba. São oito horas da manhã aqui no Rio de Janeiro. Muitas pessoas passaram a noite na praia de Copacabana. Outras estão chegando para o encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Esta é a 28ª edição da Jornada. A última foi em Madrid em 2011. A expectativa é que mais de 3 milhões de fiéis entre peregrinos de 175 países acompanhem a Missa Santa, que é o encerramento da jornada que será feita pelo Papa Francisco. Este jovem veio de ônibus de Santiago, no Chile, e mesmo cansado, diz que valeu a pena. Esta professora também veio de fora, de Buenos Aires, na Argentina. No Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira, acompanhou toda a jornada. André teve a mesma rotina. Ficou durante toda a semana na praia de Copacabana. Esta praia já é minha, né? Eu já lotei meu espaço ali, eu fico ali. O Papa Francisco chegou neste momento no palco montado aqui na praia de Copacabana para a Santa Missa, que é o encerramento da Jornada Mundial da Juventude. A expectativa é em relação ao sermão que o Papa Francisco fará aos mais de 3 milhões de fiéis que estão aqui na praia de Copacabana. O Papa Francisco também vai anunciar onde vai ocorrer a próxima Jornada Mundial da Juventude. A cidade escolhida foi Cracóvia, na Polônia, em 2016. O Papa Francisco foi homenageado nas areias de Copacabana e também nos prédios ao redor da praia. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a missa de encerramento da Jornada ao lado da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, do presidente da Bolívia, Evo Morales, e do Suriname, Desi Bolterci. Foi bom participar nesta Jornada Mundial da Juventude, vivenciar a fé junto com os jovens vindos dos quatro cantos da terra. Mas agora você deve ir e transmitir esta experiência aos demais. A despedida do Papa Francisco foi na companhia do vice-presidente Michel Temer. Quero dizer, Papa Francisco, que na próxima vez que vier ao Brasil, parece-me que 2017, não haverá mais necessidade de bater nas portas, porque elas foram permanentemente abertas pela força da sua presença. Na próxima vez, portanto, Papa Francisco, simplesmente entre sem pedir licença, porque o coração dos brasileiros, neles, haverá sempre um lugar especial para recebê-lo. Tenho a certeza de que Cristo vive e está realmente presente no agir de tantos e tantas jovens e demais pessoas que encontrei nesta inesquecível semana. E ao deixar o Brasil, o Papa Francisco enviou uma mensagem para a presidenta Dilma Rousseff em que expressa gratidão pelo acolhimento generoso que recebeu durante a Jornada Mundial da Juventude. A mensagem foi lida pelo comandante do avião do Papa ao deixar o espaço aéreo brasileiro. No texto, o Papa diz esperar que a jornada possa reavivar os valores cristãos no coração dos jovens. A mensagem termina com uma benção. Além das forças policiais do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e mais de 10 mil militares trabalharam em conjunto para garantir a segurança do Papa e dos milhares de peregrinos. Há agora há pouco, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conversou com a imprensa e fez um balanço das ações de segurança durante a Jornada Mundial da Juventude. A repórter Isabela Azevedo acompanhou a entrevista e ao vivo traz para a gente mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ministro da Defesa, Celso Amorim, avaliaram como positiva a atuação da segurança pública durante a visita do Papa Francisco ao Brasil. Até o final da Jornada Mundial da Juventude, não foi registrada nenhuma morte de peregrinos, nem mesmo nas estradas. O Ministério da Justiça atuou no evento com 6 mil homens, entre policiais federais, policiais rodoviários federais e homens da Força Nacional de Segurança. Já as Forças Armadas empregaram cerca de 13 mil militares no evento. O Papa Francisco participou de cerca de 20 eventos dentro da Jornada Mundial da Juventude e todos os deslocamentos foram acompanhados por meio de GPS, câmeras de vídeo, além das câmeras instaladas pela Prefeitura do Rio de Janeiro e imagens obtidas por meio de helicópteros. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que foi um desafio a segurança pública para o Papa, já que ele tinha muita proximidade com os fiéis, mas que o resultado foi positivo. A segurança procurou o tempo inteiro não tolher, e assim foi feito, os movimentos do sumo pontífice, esse era o seu desejo, ele tinha que ser respeitado, os fiéis também queriam esse contato, mas nós tínhamos que dar segurança a um chefe de Estado e a um líder religioso, e assim fizemos. E acho que, feito o balanço hoje, foi realmente uma situação de grande êxito. E o ministro José Eduardo Cardoso destacou também que a partir desse evento da Jornada Mundial da Juventude, o Brasil realmente está preparado para sediar grandes eventos. Cerca de 3 milhões de pessoas participaram da Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu entre os dias 22 e 28 de julho. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações ao vivo direto do Ministério da Justiça. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a segunda etapa da Operação Rotas da Fé, que é o retorno dos ônibus de peregrinos às cidades de origem. Mais de 10 mil policiais estão posicionados ao longo das rodovias federais de todo o país, orientando e garantindo a segurança aos deslocamentos. Na primeira parte da operação, mais de 9 mil e 500 ônibus foram abordados e fiscalizados em cerca de 50 mil quilômetros de rodovias. Por precaução, a Operação Rotas da Fé vai até o início de agosto, quando o retorno das caravanas estiver concluído. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.